Bom dia e boa viagem com a Rádio Comercial. Queres ouvir outra vez? Não, não preciso, mas quem é o senhor? É um ouvinte. É muito querido, muito querido. Foi na semana em que estavas de férias. Pois, pois. Muito obrigado. Então, Marco, vamos a isto? O Homem que Mordeu o Cão Título deste episódio O Homem que Mordeu o Cão Abençoa as Chuvas que Caem em África África É uma imortal canção Da banda norte-americana Toto E comemorou recentemente o seu 36º aniversário E eu estive a ler um artigo incrível No jornal inglês The Independent Sobre a razão pela qual Ai, que ele lê jornais incríveis ingleses Sobre a razão pela qual toda a humanidade Adora esta canção, mesmo quem a detesta A minha teoria é que mesmo quem odeia esta canção Adora, no fundo Qual é que é a palavra de ouvir esta canção? Não sei, não faço ideia É a única canção no mundo que tem a palavra seranguete Pois tem, aliás, esse verso é considerado Um dos versos mais difíceis de sempre da história Que já se escreveu Claro Há qualquer coisa de hipnótico Neste mega êxito imortal dos Toto E na maneira viciante como a canção está construída E na maneira como o refrão explode E todos temos vontade de o cantar E para mim uma sessão de Karaoke Não é uma sessão de Karaoke sem África E sim, é uma canção que Na verdade, e como diz esse artigo que eu li Tem tudo para dar errado A começar pelo facto de ser uma canção chamada África Cantada por um grupo de pessoas brancas Que nunca tinham sequer ido à África E que só conheciam África de documentários e de fotografias E depois de tudo isto passando pela produção 80's Que é assim a modus que kits demais para alguns ouvidos Mas que se dane Eu adoro África Eu tenho uma obsessão com este single Multiplatinado Eu conheço muito pouco da obra dos Toto E não quero conhecer mais Porque quem tem África tem tudo Eu conheço duas canções Esta e o Rosana Rosana também, é verdade Mas recordando Isto é uma canção sobre um missionário Que se vê na encruzilhada De ter de escolher entre o trabalho que faz em África E largar o continente africano Para ir ter com a mulher que ama E a questão que o divide É entre amar a África e amar a namorada E no fundo traz assim uma canção Imortal e intemporal Sobre as escolhas tramadas Que uma pessoa tem de fazer ao longo da vida Pelo caminho Ele abençoa as chuvas que caem em África E nesse artigo que eu li sobre a canção Dizia que Quando o membro da banda que a escreveu O David Page Mostrou aos restantes elementos A reação dos outros foi Não és mão da cabeça? O que é que tu percebes da África? E quem de achas és tu Para abençoares as chuvas De África Seja como for Gravaram aquilo Aquilo tornou-se no maior êxito Sempre da carreira deles E portanto A África dos Toutos É uma canção que me acompanha E que eu ouço E canto aos berros no meu carro E no duche É provavelmente a canção Que eu quero que toque no meu funeral Apesar de haver milhões de canções Se calhar infinitamente melhores do que esta Mas há qualquer coisa em África dos Toutos E foi eleita como canção Já foste à África? Já fui, já fui Não a toda a África Mas ao norte Ainda me falta muito continente africano Para eu... Foste do Marrocos? Não, não Estive ali no Egito Ok, ok Mas pronto Há qualquer coisa nesta canção E o que se passa É que estou só a pensar É que se esta canção passasse no teu funeral O que toda a gente ia perguntar era Mas este caso aluno Se foi à África Mas o que se passa Eu tenho andado a colecionar Nos últimos tempos Versões bizarras de África dos Toutos E estou a planear abrir Uma página de Facebook Só com versões malucas Desta canção E tens aqui muitas Uma página chamada Uma versão da África dos Toutos por dia Não sabe o bem que lhe fazia E eu vou apresentar Algumas dessas versões nesta edição Correndo o risco de alienar Os nossos ouvintes Mas não há nada melhor hoje Por isso aguenta em Malta Vamos a isto Aliás, eu acho que hoje Devíamos levar a África dos Toutos Ao primeiro lugar Dos tops do iTunes Vamos a isto Ao meu cliente Deixamos já contribuir É isso que tem de acontecer É isso que tem de acontecer Quero que toda a gente compre este single Vamos começar por uma versão Tocada por uma senhora Em harpa Espera aí, primeiro deixa-me fazer a compra Ah, está bonito Está bonito Está bonito E ela consegue aqui uma coisa incrível Que é que ela usa a própria harpa Como percussão Ela consegue dedilhar É zen E vai batendo o ritmo na harpa Já compraste a tua versão original de África? Estou aqui à procura Quanto é que custa? Espera aí, África Toutos Esta é muito zen esta versão É Sabes que isto é uma compra parva Já que eu sou assinante da Apple Music E posso ouvir-la sempre que eu quiser No entanto vou dar, acho que vai Um euro e vinte e nove Só pela tua causa, meu filho Só pela tua causa Escalar o top até lá ao cimo Bom, isto é uma versão Tocada por uma senhora em harpa Já agora vou comprar Sabes que podes comprar várias A música pode estar numa coletânea Eu vou comprar a versão do álbum Do álbum Toto 4 Toto 4 Claro Mas olha que esta harpa Também dá jeito para adormecer Pois há Agora, do Japão Chega uma versão tocada em Koto Que é aquela É divertida Sabes uma coisa? Apareceu a seguinte imagem A seguinte mensagem do meu telefone Já comprou esta música? Estás a ver, Jorge? Estás a ver? É uma canção que toda a gente tem E muitas pessoas nem esquecem Olha só, isto está bonito Pronto Parece quase uma caixinha de música É isso, é isso Agora, houve um senhor Que decidiu tocar a África Num acordeão É isto, basicamente Gosto de pensar que é Quim Barreiros está a fazer isto À noite, sozinho A versão quim Barreiros, sim Depois, uma coisa que se encontra Também muito no YouTube É fusões entre canções E houve alguém que pegou No África dos Toto E cruzou com o Take On Me do Zaha Isto vai não ler a pena Ok, isto é parte original Não é praticamente tanto Aumentar um bocadinho o pitch para ficar no tempo Vale tudo, acho que vale tudo Não há nenhuma lei contra Mas olha, não me choca Não me choca Sim, já me choca Bom, voltando agora vamos às parvas Temos, por exemplo, uma pessoa que decidiu tocar num piano eletrónico infantil de um dólar Com um dedinho num teclado minúsculo Ok, esta é muito parva Agora, no oposto Acho que se não está copiando não foi muito caro Não, não, não No oposto disto está a pessoa que construiu um instrumento musical gigante Feito de drives de floppy disks Ah, sim, sim, sim Que é o Flopatron E são só mecanismos de disquetes a fazer música Acho isto incrível É para como é que se consegue programar uma data de drives de disquetes para fazer isto E para terminar, em homenagem a Vasco Almeirinho Que eu sei que ele gosta muito disto Vamos ter uma versão de África naquilo a que na net se chama Chitiflute Porque é Chitiflute, acho que as pessoas vão perceber A parte da Chitiflute ainda não é É incrível como isto resulta sempre Chitiflute Deixa-me ver A melodia, por favor, a melodia Isto é a música de desespero Eu era capaz de ver um concerto disto, sabe? É incrível como é que não há concertos de Chitiflute Eu era capaz de ouvir Porque devem ver Mestres Chitiflute Ou faz assim Chitimasters? Sim Bom Se fizeram uma busca no Youtube por Chitiflute Espera, põe só um bocadinho mais baixinho Estás a ficar enervado Não, não, ok Se fizeram uma busca por Chitiflute no Youtube Encontram versões de todas as canções que já se fizeram Tocadas por pífares ridículos É maravilhoso Obrigada por este canto Vamos levar a África dos Toto Eu já fiz a minha parte, não posso voltar a fazer Claro que sim Não posso voltar a fazer Vamos levar ao top do iTunes e da Google Play Vamos a isso Que existem O homem que mordeu o carro